Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser mais uma resenha dessa pomadinha aqui de assadura. Platygloss, palmito de retinol mais colecaciferol mais exóxido de zinco. Ela contém 45 gramas e é uso dermatológico, uso adulto pediátrico. Aqui está dizendo que trata de assaduras. Não ligue para minha unha meninas, que foi de outro vídeo que eu gravei para vocês e eu esqueci de tirar. Bom, ela é de alumínio, a corzinha dela é essa branca com roxo. Aqui atrás é contra indicações, né? E aqui atrás tem uma mensagem que todo medicamento deve ser mantido fora da alcança das crianças, isso é verdade. Aqui vem o selo, né? Da indústria. Aqui vem o telefone, validade. Bom, meninas, e eu vou mostrar para vocês a textura dela. Ela está bem velhinha porque meu bebê usa desde quando nasceu, desde dois meses. E garanto que eu amei ela. Vou mostrar para vocês, né? Ela rende bastante, meninas, porque o pouquinho que você coloca já é o suficiente, por isso que ela está assim, né? Bem velhinha, machucada, porque ela rende bastante. Ó, a textura dela, ó. Ó. Sabe? É... Ela não é grossa, mas também não é aquele... aquela pomada melulosa que deixa aquele semblante de molhado, entendeu? Ela se estende bem no corpo, fica sequinho assim, ó. O cheiro dela é bom, é espetacular o cheiro dela, por isso que eu gosto dela. De pomada tem um cheiro estranho, ela não. O cheiro dela é suave, sabe? Gostiosinho o cheiro de bebê. E ela não sai fácil, meninas. Então, não precisa estar trocando direto e botando outra, por isso ela rende também. Ela não mancha a roupa, porque tem pomada que mancha a roupa, ela não mancha. sabe? Ela é bacana, é bastante bacana. É... Meu filho usa desde quando nasceu, que nem eu disse pra vocês, sabe? Ela é muito bacana, ó. Tá vendo? Ela não fica transparente. Então, é isso, meninas, ó. Espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? Compartilhem com seus amigos, compartilhem com outras mamães pra... pra me ajudar e vocês se inscrevam no canal, sabe? Deixem o seu joinha, ativam as notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu gravar pra vocês, meninas. Então, é isso, sabe? Beijos e até o próximo vídeo.